Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltro Santa Fé, Tec Bond, Mega Artesanal, Singer, African Artesanato, Farma Delivery. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Queria agradecer ao Marcelo por essa linda camisa, hein, Marcelo? Eu tô usando ela no programa conforme prometido, hein? Um beijo pra você, muito sucesso nesse ano. A Marina trouxe uma linda peça pra você que gosta de trabalhar com costura. Olha a sua bolsa, sugestão pra ela aí, pra você ganhar dinheiro, por que não, neste verão. E a Rose, então, trazendo peças maravilhosas. Você que gosta de pintura, vai separando o seu pincel, sua tinta Acrilex, que já já ela vai trazer todos os detalhes dessa linda peça de pintura. Tudo bem, Rose? Tudo bom? Bom dia! Bom dia! Olha, me fala um pouco dessa peça. Várias técnicas numa única peça, né? Muitas técnicas. Então, nessa peça, Doutor, eu fiz a... Eu inventei de... Eu quis fazer e consegui o vidro líquido dentro dela, o vidro líquido com a tinta... Deixa eu virar aqui um pouquinho. Ficou marmorizado no vidro líquido, né? No vidro cristal, né? Olha que legal que fica. Então, ele ficou marmorizado. Tá vendo esse brilho? É por causa do vidro, né? Do vidro, do vidro. Exatamente. Então, além disso, tem o craquelê, tem a pintura mesmo, a decupagem, né? A pintura manchadinha, que eu gosto também, esse marmorizado. Então, tudo mesmo na faixa do marmorizado. Então, vamos embora, que tem bastante técnicas. Vamos lá, tem bastante. Vamos explicar todas. Então, pra começar, a parte interna da caixa, eu usei as tintas acrílicas foscas, né? Em várias cores. Aqui tem o concreto, o ocre, o mineral. E eu vou vir com todas elas, um pouquinho de cada, no pincel. E vou mesclando todas. E deixando lugares um pouco mais forte, menos forte. Então, esse mesclado, eu fiz na caixa todinha. Dando o fundo dela, né? Dando o fundo, né? Depois de ter passado a base acrílica, né? Lógico, isso a gente faz em todas as peças de MDF. A base acrílica e lixa, né? E a lixinha 220, bem... Bem certinho, pra deixar a peça bem lisa, né? Então, isso daqui eu vou fazer em toda, tá? Em toda ela, esse manchadinho. Aí, o que eu faço aqui? Ela vai ficar nesse mesclado aqui. Eu vou pegar aqui, já vou fazer a outra técnica que eu fiz ali, do verniz craquelê. Eu vou pegar o verniz, o verniz craquelê, né? Já vou deixar aqui pra ir secando. Então, eu vou passar uma demão, que eu fiz isso na frente da caixa e na frente da gavetinha. Então, eu vou deixar ela aqui nessa parte, já secando um pouquinho, porque o verniz tem que dar uma secadinha, pra gente marmorizar a tinta por cima. Então, até que seca aqui, eu vou mostrar como eu fiz a decopagem, tá? Então, esse daqui vai ficar secando, pra gente fazer a decopagem. A decopagem com a cola gel. E o guardanapo, eu escolhi este guardanapo, mas eu só tô usando rasgado essa parte das folhinhas, das flores, né? Então, eu vou tirar as duas películas do guardanapo. Assim, opa! Ela é meio chatinha, mas sai, tá? Aqui, ó. As duas películas. Deixar esse pra lá. E com o pincel macio, eu vou... Isso eu fiz na lateral todinha. Eu tô fazendo numa plaquinha, mas toda a lateral da caixinha já tá feita. Com a multicolagem. Com a multicolagem, exatamente. Passo a multicolagem na madeira, posiciono o guardanapo, dessa forma eu fiz lá em todas. E multicolagem novamente, com bastante no pincel, esticando de dentro pra fora. Isso vai fazer com que a folhinha do guardanapo, né? A película grude bem e fique bem lisa. Por isso, até essas nervurinhas que tem no guardanapo some, dá essa impressão que eu tô fazendo força. Não, eu tô fazendo só uma pressão com as cerdas pra ela ficar bem... Bem lisinho. Sem... Pra parecer mesmo depois da pintura, né? Que tem uma decopagem aqui. Uma pintura. Não dá pra ver que é um papel. Certo? Aí, vamos lá. Com o mesmo pincel, aí eu vou fazer essa parte aqui. Eu escolhi essas cores porque tem no papel. Então, eu vou entrando bem, tirando o excesso, vou entrando bem dentro do guardanapo. Isso a gente teria que deixar secar, tá? Um pouquinho a cola, né? Mas só pra vocês verem como é que eu fiz. Aí, eu vou entrando bem pra esconder bem o guardanapo, a emendinha do guardanapo com a pintura. Então, ela vai aderindo todinha. E aqui, eu já vou fazer pra vocês verem o... Isso a gente vai fazer daí nessa parte aqui, olha. Vamos mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vim com ela, veio todinha ela até em cima, da onde eu fiz o guardanapo, a decopagem. E fica bem lisinho, tá? Então, tá. Aqui já tá quase sequinho ali, ó. Já tá secando. Tem lugares que já está seco. Porque a... O verniz craquelê, ele não pode estar totalmente seco pra gente fazer a... O marmorizado, né? Pra pintar por cima. Então, eu vou pegar as mesmas cores de novo. E vou agora depositando. Tá? Vai depositando. Então, eu vou pegar branco, vou pegar... Sabe? Todas as cores que eu usei na caixa. E vou jogando aqui. E com... Agora, só com o calor, ele vai abrir. Tá? Vamos deixar aqui um pouquinho. Vou passar pra outra. Parte aqui. Eu vou deixar esta. E vou passar pra esta. Aqui, olha. Já tá... Essa aqui já está aberta, ó. Ó, tá vendo? Pronto, aqui. Aqui já está toda aberta. O que eu fiz agora aqui, doutor? Eu peguei uma plaquinha, passei o betume. Esses recortes são muito legais também. Isso. Um recortinho. Eu usei aqui o betume, na cor marrogane, né? Que eu usei, eu gosto muito dessa cor, porque ela é uma cor neutra, que vai bem com qualquer. E eu passei nela toda e vamos colar aqui. Aí eu uso uma cola, uma cola instantânea. Tá? Vou ter que mexer um pouquinho aqui. Lembrando que está falando do nosso aplicativo. Tem inúmeras aulas da Rose Rodrigues, tem também da Marina, de diversos professores. Baixe agora mesmo aí no seu celular o nosso aplicativo. É gratuito pra baixar e também não paga mensalidade. Tudo de graça, muito artesanato, muito conteúdo. Todos esses detalhezinhos, esses aqui são colados com a cola instantânea. Aqui. Então, agora, nessa parte aqui, eu posso deitar aqui. Eu vou pegar um estêncil. Então vamos fazer um estêncil. Esse estêncil eu peguei umas folhinhas, só pra dar mais um charmezinho. Com o betume. O betume marrogane também. Aí eu fiz umas folhinhas saindo das... Sempre com o pituá, né? Sempre com o pituá e movimentos circulares. Então vamos pôr mais um pão aqui. Só essas folhinhas é pra gente dar um toquezinho especial, né? Olha, aí fica todo especial. Nessa parte aqui agora, a gente cola... Eu só vou agora explicar todos os outros passos do tampo, porque a gente... Eu quero explicar o do vidro líquido, né? Então aqui eu vou colar a renda com a cola branca, a cola super branca, né? Colando a renda, vindo com o acabamento todo, né? E dentro da caixa, agora eu poderia mostrar a caixa pronta. Aqui dentro da caixa eu usei o vidro cristal, que a gente vai misturar os dois componentes, né? Misturo o B dentro do A. Vou misturar ele bem com o palitinho. Isso eu vou explicar, porque aqui nós não teria tempo, porque ele demora... É o vidro cristal, né? Isso. Perfeito. Ele demora 72 horas, né? Pra ficar um ponto bom pra ser usado. Então eu misturando o B no A, misturando bem com o palitinho, deixando tirar todas as bolinhas. Deixo mais três minutinhos dele pra ficar nessa consistência, sem nenhuma bolha. O frasco inteiro, os dois? Os dois, isso. Se for uma peça desse tamanho, que é a menor, na grande eu usei um inteiro. Nessa menor eu posso até fazer uma outra bandejinha e usar em dois, tá? Pra aproveitar o líquido, porque depois dele pronto, a gente não aproveita depois mais. Então a gente aproveita assim, já faz as duas peças e põe. Aí eu jogo ele, né, todo, quando já estiver todo pronto, eu jogo ele dentro da peça. E com o mesmo palito, eu vou jogando um pouco das tintas acrílicas, né? Nas mesmas cores que eu usei na peça toda, eu vou só jogando... Como se estivesse tingindo o vidro cristal. Eu jogo os pingos de tinta e faço um movimento pra dar um... Marmorizado. Uma marmorizada. Então ele vai ficar como da peça pronta, né? Que tá ali na frente a peça pronta. E ele vai ficar, depois ele fica se secando, ele vai ficar assim marmorizado. E ele fica com uma textura meio em relevo, porque esse foi o meu ideal de fazer. Em relevo por quê? Depois a gente vai colocar os pratos em pé, ele não vai ficar escorregando. Não vai escorregando. Tá? Muito interessante a sugestão que a Rose trouxe aqui, ela sempre pensa no detalhe, no detalhe, ó, pra não escorregar o prato. Se é no gourmet, se é na varanda, se é prato de sobremesa, prato normal. E assim nas outras lindas e belíssimas peças que ela trouxe aqui. E no final, vamos falar dentro do verniz. No final de tudo, eu passei o verniz acrílico, né? Eu passei com rolinho, verniz acrílico. Uma demão. Uma peça todinha, menos em cima do vidro, que não tem necessidade. Uma demão. Se quiserem mais brilho, pra ficar mais parecido com o vidro de dentro, aí passa mais uma demão em cima dessa de laca solúvel e a brilhante. Agradecer mais uma vez a Rose e agradecer a Crilex, que nos traz sempre muita variedade. Aqui ela trabalhou com vidro cristal, aqui ela trabalhou com betume, com verniz, inúmeros produtos que aí auxiliam e muito você no seu dia a dia. Quem trabalha com artesanato sabe que não tem pra ninguém. É a Crilex, e o site é acrilex.com.br. No nosso Momento Samap, eu quero perguntar pra Rose. Rose, por quanto você venderia uma peça dessa? Momento Samap, Momento Samap. Eu acredito que uma peça dessa, uns 180 reais, mais ou menos. 180 reais, ou seja, dá pra ganhar dinheiro com artesanato. A gente fala muito disso. Momento Samap, a 180 reais, você vai poder vender uma peça dessa no Momento Samap. E você já tem a sua maquininha da Samap? Já pediu a sua maquininha? Nunca mais você vai pagar mensalidade pra ter a sua maquininha. Você vai comprar a sua maquininha por apenas 12 parcelas de 4 reais e 90 centavos. A maquininha é sua, você não vai pagar mensalidade. As melhores taxas do mercado. E no mês que eu não vender nada, doutor, eu não paguei nada. Nem taxa, nem nada. Somente acima das suas vendas, uma pequena taxa. Não esquecendo que você pode sim pedir a sua agora mesmo pelo samap.com.br. Olha, pode ficar tranquilo que é só uma picadinha. Picadinha. Quem tá com você sempre diz a verdade. Na Samap não tem asterisco, nem letrinha miúda. Peça sua maquininha a partir de 12 de 4,90 e teste por 30 dias. Se não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Acesse samap.com.br. Aqui, a gente sempre diz a verdade. É, eu acho que vai doer um pouco. Sete de agulha. Tava lembrando aqui também que nós teremos a Rose num festival de Pet Tudo e Pintura. Antes que eu me esqueça aí, vamos colocar as datas, né? Vai que você se inscreve aí pra esse festival maravilhoso, do qual você poderá fazer aula com a própria professora Rose. O festival é de 4 a 7 de junho. 4 a 7 de junho. O legal desse festival é que de 8 peças você escolhe quais serão as 5 peças que vocês farão no festival de Pet Tudo e Pintura, repetindo do dia 4 até o dia 7 de junho. Já temos os professores Marisa Magalhães, Luiz Moreira, a Júlia Passerami, a Priscila Miller, a Patrícia Godóia, a Rose Rodrigues, né? A Regiane Bopré, Márcia Betiar e também a Márcia Marcão, tá bom? De 4 a 7 de junho. É isso aí, pessoal. Informações 0, operadora 11, 3888-1308. 3888-1308, tá bom? Entre em contato ou pelo WhatsApp e aí a nossa equipe retorna tirando todas as dúvidas. Tudo bem, Marina? Tudo bem, e você, doutor? Prazer em receber. Aí me fala da bolsa aí, Marina. Essa bolsa é feita em Camurça, né? É uma bolsa esporte. O grande segredo dessa bolsa é a parte lateral, como cortar o tecido da parte lateral, tá? Então, vamos lá. Pregar o zíper, nós vamos no primeiro passo. Então, eu vou deixar a sapatilha de geral na máquina. Vou selecionar o zigue-zague e aqui também a largura do zigue-zague. E aí eu faço esse movimento. E vou até o final do trabalho. Vou acertando e vou até o final. Não tem necessidade de fazer o arremate. Corta na lateral. Aí você substitui essa sapatilha pela sapatilha de zíper, né? Aí você vê o lado que você vai pregar o zíper, pra que você possa posicionar a sapatilha na haste da sapatilha. Aí eu venho aqui, posiciono a sapatilha, deixo aqui na costura reta. O legal, o interessante desse botão, é que na costura reta eu posso posicionar a largura, aproximar do zíper ou não. Isso é o grande benefício desse botão. É só acertar e vai até o final. Também não faço arremate, porque depois eu vou prender o inverso. Aí você vai virar, né, o zíper pelo lado avesso. E aqui nós vamos fazer um pês-ponto, como este daqui eu tô mostrando, olha. Faz um pês-ponto, é só você deixar na costura reta, aumentar o comprimento do ponto pro 3,5 ou 4, pra dar um ponto bem mais bacana. Inclusive, se você quer usar uma linha de pês-ponto, você pode usar também. Feito isso, nós vamos pegar um pedacinho de retalho, o tecido, vamos colocar direito para o avesso, retiro a sapatilha de zíper e a sapatilha de geral. Volto pra costura reta na máquina, tá? Deixo no 3, é só deixar aqui no 0 e aqui na costura reta. Aí você vem e faz esse movimento. Dá um retrocesso. Não se preocupe, porque esse zíper não tem problema de quebrar. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar pra fazer o acabamento do nosso trabalho, olha. Tá? O que que acontece? Aqui eu já tenho um pronto, tá? Olha. Eu fiz o pês-ponto, fiz certinho aqui, dobrei, né? Olha lá. E passo uma costura reta aqui, prendendo toda essa parte. Então, aqui já está pronto. Então, vamos fazer agora essa parte do corpo, porque o nosso zíper já está pronto pra depois eu poder aplicar. O que eu acabei de dizer é referente a esse, essa parte aqui, olha. Observa que ela faz um quadrado. Pra isso, nós vamos ter o molde, né? O grande segredo é o corte do tecido, gente, tá? Então, eu trouxe um aqui pra mostrar o corte, porque a montagem da peça em si é bem tranquila. Então, vamos lá. Você pode dobrar ele em dois ou um a um. Você vai dobrar. É muito importante na hora do corte fazer esse detalhe. Aí você vai observar o que é a parte superior, o que é a dobra do tecido e o que é a lateral. E vamos fazer esse corte aqui, olha. Tá? Se você na hora, ah, eu me enganei, pode fazer dessa forma aqui, não tem problema nenhum. porque aqui nós não vamos ter costura. Nós vamos somente montar a peça aqui. Então, esse é o processo, como cortar uma peça no viés pra eu poder aplicar. Esse molde vai ficar, tá? Aqui eu já tenho ele cortado. Aí, na hora que você for montar a sua peça, já trouxe mais ou menos aqui, já montadinha. Então, aqui, olha. Pode observar que eu não tenho costura, mas quando você for fazer o forro, é importante que faça a costura no forro, não na peça. Fica um trabalho mais interessante. Aí, o que nós vamos ver aqui? Qual que é a parte maior? Então, você deixa a peça dobrada, tá? A peça dobrada. Aí, você vai medir, olha só, ele tem que ser dessa forma, porque ela vai fazer isso aqui quando ela ficar na parte exata. Então, vamos lá. vamos montar agora direito, tá? Olha, pintou a dúvida, meu Deus, como que eu vou colocar? Aí, você volta de novo, acerta, como mostra aqui, olha. Tá vendo? Como tá mostrando aqui, olha. E faz esse quadrado. Vamos pra máquina. Olha. esse aqui é o grande segredo do pregar lateral dessa peça. Costura reta, tudo certinho, começa com o arremate. Se você quer colocar o EVA pra estruturar a peça, pode, não tem problema nenhum. Vai cortar do tamanho da peça da bolsa. Na lateral, eu não coloco o EVA pra dar uma mobilidade na hora em que eu for transpassar a peça. Chegou aqui, deixa uma partezinha, vira, eu vou tirar o alfinete só pra eu poder virar a peça. Olha. Vai fazer isso aqui, vai acertar, aí você vai vir com ela até o final. Então, essa aqui faz da mesma forma as duas partes. Feito isso, a peça está praticamente pronta. Então, eu trouxe ela aqui, olha, só pra que a gente possa fazer o quê? A nossa caixinha de leite, olha. Como que eu faço a caixinha de leite? Eu vou trazer, eu vou dobrar, eu vou ver a quantidade de espaço no fundo da bolsa e depois é só costurar. Boto um alfinete ou até mesmo, olha só. Vem aqui, posiciona direitinho, costura reta, dá um retrocesso, olha. Tá? Isso aqui você vai fazer até o final. Isso em ambos os lados. Tá? Então, aqui nós já temos ele praticamente pronto. Olha só. Tanto aqui como aqui. Eu tenho ela aqui já começando a montar a minha peça. Olha só como que ela vai ficar. fica mais fácil pra observar. Olha só como que ela ficou. O que que eu fiz agora? Eu já coloquei o regulador, só que eu não utilizo o regulador. Eu retiro esse ajuste e deixo ele assim, olha. Tá? Na hora em que eu for preparar a minha peça, eu vou... Tem também o molde. Aí o que você vai posicionar e vai fazer uma costura. feito isso, só faz uma costurinha pra segurar. Por quê? Nós temos o forro que é feito da mesma forma. Qual é a diferença? Eu não vou vestir a peça no forro. Eu vou colocar aqui, olha, direito com direito, tá? Da mesma posição, olha, direito com direito e você vai fechando toda a peça. De uma vez só, você consegue fechar toda a peça. não vestindo. Você vai colocar direito com direito e vai costurando. Então, essa aqui é a parte. Então, ela está aqui quase pronta a nossa bolsa. Olha ela aqui, ó. Ela vai ficar dessa forma, olha. Tá? Olha só a parte interna dela, como ficou. Tirei, tiro todo os... Olha. Alcinha, né, Silvia? Tá? A alça, você tem a opção da alça. Como assim? Você pode fazer do próprio tecido, pode fazer tanto do vinho, tanto do vinho quanto do amarelo ou você pode usar uma corrente. Você é bem opcional, tá? Essa aqui é uma máquina muito legal, muita gente procura pela Facilita Pro, uma máquina que tem estrutura interna de metal, que garante muito mais força e estabilidade na hora da costura. Costura até 1.100 pontos por minuto. O legal é que dentro do site já tem um preço maravilhoso, além de um ano de garantia, mas além disso, você que digitar lá, olha que interessante, o cupom Ateliê na TV terá um desconto extra. Então aproveite aí, essa é a Facilita Pro 4423 com 22 pontos, incluindo pontos flexíveis, decorativos e uma casa de botão. Acesse o site agora, hein? Você vai se surpreender com os preços das máquinas, assim como as condições exclusivas no loja.singer.com.br e coloca lá no cupom Ateliê na TV e aproveite. Agradecer demais a Marina, agradecer a Rosa, a você pelo carinho, pela companhia. Beijos e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!